Bem, eu vou fazer uma introdução aqui no Cinema 4D, o Luca, meu sobrinho, me pediu. Eu vou fazer uma intro bem simples para abertura de programas, de vídeos e tal, no canal dele. Então, primeiro de tudo, se a gente quer fazer uma intro, nós vamos colocar aqui a palavra, o nome da pessoa que quer que apareça na intro. Para isso, nós vamos aqui em MoGraph, clica aqui em MoGraph, depois vem MoText, clica lá, com o botão esquerdo, e vai aparecer aqui essa palavra Text. Bem, isso aqui vai ser um tutorial bem simples, com alguns movimentos simples. Mas, para a gente começar, nós temos que começar com coisas simples, que se não complica, fica difícil. Então, nós temos essa letra aqui, ela aparece aqui, Text. Então, se eu vou fazer com o Luca, você quer colocar seu nome lá, vem aqui, escreve Luca, clica aqui fora, pronto, apareceu lá. Então, centraliza aqui, deixa bem centralizadinho. Bem, a fonte da letra está muito fina, vamos colocar uma letra mais apresentável aqui. E, para isso, a gente clica aqui, em fonte, e vai aparecer. Eu vou escolher essa aqui, eu gosto dela, porque ela é meio, ela é mais cheinha, fica legal. Então, se a gente quer que ela enlargueça um pouco aqui, no eixo X, ou no eixo Y, Z, desculpe, a gente vem aqui em 20, e eu vou deixar ela na largura de 50. Para mim, está bom. Então, veja como ela fica. Largura boa. Agora, ela fica com essa quina, se a gente quer dar uma melhorada e tal, vem aqui em Cap, clica em Cap, com ela selecionada, vai aparecer essas opções. Vamos aqui, clica aqui em Fillet Cap. Veja o que aconteceu aqui. Ela aumentou aqui 5 centímetros nessa bordazinha aqui, e se a gente quer aumentar, é só eu vim aqui, deixar a letra como quer. Vou dar Ctrl Z, ela volta por 5 centímetros. Se a gente quer deixar ela mais suavizada, veja que ainda ficou uma esquinazinha aqui, a gente vem aqui em Steps. Aqui, posso vir, olha lá como ela vai dar uma suavizadinha. Vou deixar em Set, em Set para mim está bom. Então, suavizadinha é boa. Agora a letra ficou mais decente, mais bonitinha. Bem, vamos voltar aqui para colocar ela novamente aqui. Ela está como a gente quer. Agora nós vamos criar, para ela não ficar no ar, vamos criar aqui um chãozinho, um Ground. A gente vem aqui e coloca um Plane. Esse Plane, a gente pode trazê-lo aqui para o centro, puxar aqui, nessa bolinha amarela que aparece aqui, e ela vai crescer para cá, para onde a gente puxar. Veja que aqui, que é o eixo Z, esse azul, também tem outra bolinha amarela aqui, quando você clica aqui, ela melida, você clica um pouco para lá. Então, vamos renderizar para ver como fica. Está aí. A letra está um pouco sumida aqui, nós vamos clicar aqui e puxar ela um pouco para cima. Pronto. Ela fica boa. Agora, vamos renderizar novamente. Está aí, está legal. Agora, nós vamos criar, para não aparecer esse pretão lá, nós vamos vir aqui, e clica aqui em Background. Quando renderizar, veja o que acontece. Aí ficou mais legalzinho, mais suave, essa cor aqui. Então, nós vamos criar um material para aqui, para o Ground, para o chão, e vamos criar um material para a letra, para mudar a letra. Clica duas vezes aqui nessa telinha, apareceu isso. A gente vem aqui, pode vir... Colocar aqui, vou clicar duas vezes aqui, para tirar esse brilhozinho aqui, eu venho aqui, vira aí. Fecho aqui, eu posso pegar esse aqui, coloca lá, ele já aparece lá. Então, eu posso clicar duas vezes aqui e colocar aqui, Luca. Vem aqui no material também, que é do mesmo de lá, e aqui, aparece ali, eu posso colocar lá. Luca. Opa. Então, está feito o material da letra. Clica duas vezes novamente, com o botão esquerdo. Vou aqui, clico duas vezes em cima da bolinha, tiro o Specular, que é o brilho. Posso mudar também a cor aqui, ó. Viu aqui, no amarelo, vou botar o amarelinho assim, meio queimado. Está legal. Arraixo aqui e jogo no Ground. Então, vamos renderizar. Ficou legal. Então, veja que eu estou fazendo uma coisa bem simples. Não estou trabalhando uma letra bonita, mais colorida, mais cheia de contorno, de cores diferentes, mas só para ter uma ideia. Agora, o que nós vamos fazer? Fizemos isso. Centralizar aqui. Nós vamos fazer agora a animação. Baixar mais um pouquinho aqui. Está bom. Então, agora, nós vamos fazer a animação. É bom, sempre que a gente está trabalhando, salvar. Eu vou salvar logo aqui. E salvar, onde você queira, que é salvar. Vou procurar aqui, vídeos. Vou salvar aqui. Então, está salvo por segurança, porque pode dar um pau aí. Está salvo já. Agora, nós vamos fazer a nossa animação. Bom, quando a gente vai fazer a animação, veja que aqui tem um filetezinho branco, bem aqui nessa janela. Está vendo? Então, nós vamos clicar aqui para habilitar, para gravar essa janela, o que fizer aqui dentro. Então, a gente, para isso, tem que habilitar isso aqui. Clica aqui e apareceu. Agora, o filetezinho virou para vermelho. Está mostrando que está gravando o que a gente vai fazer de agora em diante. Então, o que é que eu quero fazer? Eu vou trazer isso aqui, não pode estar aqui, não pode estar aqui, tem que estar aqui em zero. Então, o que eu quero fazer? Primeiro movimento, que esse nome venha daqui de cima, apareça e caia aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer? Com essa janela aqui já gravando, clicado aqui, nós vamos levar isso lá para cima, sumir com ele ali. E clicar aqui nessa chavinha e criar o primeiro frame. Então, já gravamos uma janela, um frame. Agora, eu vou pegar esse aqui, clicar com o botão esquerdo, arrastar aqui, eu quero ele até no 30. Se eu coloco aqui no 10, no 5, ele vai descer aqui bem rapidinho. Mas eu quero que ele desce um pouco mais lento, eu vou colocar aqui e agora eu vou fazer o que? Descer com ele novamente, cuidar para não deixar ele sumir daqui. Deixa eu vir aqui para a gente dar um zoom para fazer melhor. Aí, levantar ele um pouco aqui e deixar ele aqui. Então, ele vai fazer esse movimento. E, para isso, eu tenho que vir aqui e clicar novamente aqui e gravar outro frame. Então, o que ele vai fazer? Subiu, clica aqui, está vendo? Já temos um movimento, bem legal. Bom, ele está aqui no 30. Agora, eu vou trazer isso para aqui por 50. Então, eu vou querer que ele fique parado aí no lugar, daqui para aqui. Enquanto a setinha vai vindo aqui, a agulha, eu quero que ele fique parado até aqui. E daqui para cá, eu quero que ele faça outro movimento. Então, nós vamos clicar aqui e criou outro frame aqui. Agora, daqui para frente, eu quero que ele dê uma tremida aqui na tela. Que muita gente goste desse movimento. A meninada gosta de fazer as intros para os canais com esse movimentinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Está selecionado aqui. Eu clico com o botão direito aqui. Vai abrir esse menu. E eu venho aqui em Cinema 4D Tags. Daí, eu venho aqui embaixo e tem Vibrate. É o que vai dar o movimento de vibração. Ele mudou o menu aqui. Eu quero mexer nessas configurações para dar vibração. Então, ele está desabilitado. O que eu devo fazer? Clico aqui e eu habilito ele. Eu já calculei aqui mais ou menos o que eu quero. Talvez não seja o que você queira, mas você pode fazer aí no seu computador, a sua intros, do jeito que você quer. Eu vou colocar aqui 50, depois você muda. Se você quer que ele treme mais rápido, treme mais lento. Então, aqui eu vou colocar 70. 50 e 70. Aqui do 100 você não mexe. E aqui eu vou colocar 8. Então, veja o que ele vai fazer daqui para frente. Veja que daqui para aqui, ó. Opa. Segura aqui com o botão esquerdo. Você traz aqui ou você pode simplesmente clicar aqui e ele volta tudo. Veja que daqui para aqui ele desce. Daqui para aqui ele permanece parado. E daqui para frente ele treme. Ó. Ele vem aqui. Daqui para aqui ele vai permanecer parado. Saiu daqui ele treme. Então, vamos lá de novo, olha. E está aí a nossa animação. Perfeito. Agora, nós vamos desligar isso aqui para não continuar gravando. Veja que vai sumir daqui aquele filetinho vermelho. Agora, a gravação, o movimento, ele continua. Bem, agora, como a gente faz para gravar esse vídeo? Agora, nós vamos em aqui, ó. Em configurações. Vamos abrir esse menu. E aqui nós, eu costumo colocar aqui... Você clica aqui, ó. Em output. Vem aqui, screen. Eu costumo colocar aqui, Mi 24x768, que é o que o pessoal usa mais para colocar vídeo no YouTube. Fica um padrão bom. Bom, isso aqui você não mexe. Aqui também não mexe 72 dpi. É para você visualizar na tela. Se fosse para gravar e imprimir no papel, tem que ser 250 a 300 dpi. Mas como é só para visualizar em vídeo, 72 é suficiente. Aqui nós temos... Aqui você não vai mexer. Vem em square. Também não precisa mexer nada. Se eu renderizo... Vou fechar aqui, ó. Se eu renderizo aqui, ele vai fazer a renderização parada. Porque ele vai renderizar essa janela e ficar só nela. Mas eu quero renderizar todos os quadros, todos os frames. Aqui tem current frame. É só esse frame, só essa janela. Não, eu quero todas do vídeo. Então eu venho aqui em all frames. Bom, aí eu já configurei. Venho aqui em save. Eu escolho aqui o diretório onde eu quero que ele fique lá gravado, copiado. Daí... Vem aqui. Se eu quero uma qualidade boa, eu vou aqui em best. Best é melhor. A melhor qualidade. Então, vou querer uma qualidade mais ou menos. Eu clico em best. Se eu quero uma qualidade mínima, eu deixo lá mesmo onde estava. Aqui em non ou em geometry. Aqui está bom. E... Daí, para renderizar todos os frames, eu só vou clicar aqui. E ela começa a renderizar os frames. A gente podia parar aí. Se você quer renderizar, pode renderizar do jeito que está. A configuração aqui está prontinha para renderizar. Então, não precisa mais mexer em nada. É só clicar aqui e ela vai até o fim. Agora, veja bem. Eu estava pensando. Se a gente quer uma coisa... É... Fazer uma renderização. Veja que aqui ela vai renderizar tudo nesse estilo. Então, se eu quero, por exemplo, que eu quero fazer uma coisa mais incrementada. Aqui no ground, nesse chão. Ela faça um... Como o espelho do nome aqui vai ficar mais legalzinha. Eu vou vir aqui e clicar duas vezes com o botão esquerdo. E vai abrir essa janela. Quando eu clico aqui, eu tenho várias opções aqui. Eu venho aqui em Reflection. Olha o que vai aparecer. Aparecendo um metal. Agora, quando eu renderizar, veja que esse aqui vai refletir aqui como um vidro. Ficou legal. Se eu não quero que ela apareça tanto, eu quero que a cor que eu coloquei, aquela cor apareça. Ou eu posso mudar a cor aqui, né? Eu quero que apareça um pouco do amarelo. Eu venho aqui. Aí vejo o que vai acontecer quando eu renderizar. Vai renderizar assim. Ficou legal também. Então, eu vou deixar aqui 42, vou deixar em 50. 50, pra mim tá bom. Tá de bom tamanho. Então, eu renderizo. Ela vai sair desse jeito quando eu renderizar. Vai ficar bem legal. Agora, se eu quero que esse Luca... Luca... Veja bem. Eu quero que ele acenda na hora da renderização. Em vez de só esse nome assim apagar. Veja aqui. Eu vou clicar aqui. Vai aparecer o material dele aqui. E aqui eu vou mudar. Em vez de deixar a cor aqui azul, eu venho aqui em Lumines. Clico aqui. Veja o que apareceu ali. Mudou a cor aqui, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Muda essa cor. Vou voltar pra aquilo azul mesmo. E coloca aqui. E mais ou menos tá bom. Um azul assim. Aqui eu posso diminuir a quantidade. E posso aumentar aqui. Se eu puxar aqui pra cima, eu vou aumentando 100, 200. Se eu quero bem iluminado. Mas eu vou deixar aqui em 100. 100%. Se eu vier aqui na renderização, veja. Vou clicar aqui, o que acontece? Nada. Tá do mesmo jeito. Mas já... Aqui já ficou mais legalzinho, ó. Então, eu vou fechar aqui. Vou abrir aqui, ó. Na configuração. E só vou colocar aqui nas configurações que eu fiz, só um efeito aqui. Veja bem a diferença que eu vou fazer. Vem aqui em Effect. Procura aqui onde tem Global Illumination. Clica aqui. Apareceu isso aqui nas configurações. Agora, eu vou fechar novamente. Vou renderizar. Veja o que acontece. Então, ficou mais legal. Só que a renderização fica mais pesada. Isso é só uma opção. Se você quer... Veja que eu vou aumentar aqui. Vou clicar aqui. E vou aumentar aqui de 100 para 200. E vou mandar renderizar. Olha lá, veja o que acontece. Então, ela fica mais iluminada, né? Mas vamos deixar... Ah, opa. Vamos deixar mesmo em 100. Isso é só uma opção que eu dei para você. Então, aí a gente volta a renderizar. E ela vai ficar desse jeito. Se pode, se quiser, clarear mais o nome e tal, né? Então, se você não quer renderizar assim, para não gastar muito tempo, quer renderizar ela normal, você volta aqui e só clica aqui e desabilita. Aí ela volta a renderizar normal. Ela vai renderizar assim. Também fica muito legal. Quando você clica aqui, ela vai renderizar todas as janelas. E o vídeo vai estar pronto. Você já escolheu aonde salvar aqui, né? Nessa altura. Vai escolher aqui aonde salvar. E você vai procurar. Vai estar lá onde você mandou salvar. Aqui ela vai renderizar. Aqui, 0 a 90 frames. Vai ser 90 fotos. Então, são 90 frames. Quando você clica aqui, ela começa do 1 até o 90. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado. Tchau. Até o próximo.